Olá, tudo bem? O que você tá fazendo aí nessa maravilhosa quinta-feira única, singular? Espero que nada de legal. Eu postei o reacting do time é um garoto bom e na introdução eu tava falando, né, sobre coisas bestas que me deixam brava e tal, e uma delas era a garrafa amassada, enfim, eu não vou me explicar muito aqui não, você vai lá assistir, entendeu? E aí o algoritmo é uma coisa maravilhosa, né, porque eu postei esse vídeo no meu TikTok e depois apareceu um cara fazendo um experimento Com seis garrafas de Guaraná de dois litros, ele tava fechando de jeitos diferentes cada uma pra ver qual segurava mais o gás Pra minha desgraça, pra minha infelicidade, adivinha só, qual foi a que segurou mais o gás? A porra da garrafa amassada. O crime da garrafa amassada, né, uma atrocidade aos olhos Ou seja, né, eu venho aí durante anos destruindo o armazenamento de gás de refrigerantes alheios Acabou pra mim, eu vou ter que parar de interferir na ciência Hoje eu trouxe uma música que não é nova, mas ela foi muito pedida quando eu postei o rap do Gojo, do Taqueiro E é o rap do Sukuna, de Jujutsu Kaisen Essa também é do Taqueiro, com a Felícia E é isso, né, o Sukuna é o brabo, né, que tá pau a pau com o Gojo Quer dizer, dizem as más línguas, vamos descobrir? Eu não sei, e nem quero saber Você tá entendendo que eu não ligo? Eu tô de TPM Mas vem comigo Play Não tenho, sou pobre Uh Meu Deus Caralho, que coisa linda Nossa, eu tô É, eu tô apaixonada, né, acabou pra mim Nossa, eu tô apaixonada, né, acabou pra mim Com seus olhos, quatro olhos Ele é sobra, batirou, na esperança Hoje é tão gostar, os seus dedos Pois é preciso os destruir Nossa, que desgraçada, velho. Olha essa voz. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, Felícia. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Nossa, juro. Eu tô... Sem palavras. Eu voltei, socorro, rei. Das maldições. Retornei e matarei. Bilhões e bilhões. Chances não há alguma. Sabem o que podem fazer a essa altura. Porra nenhuma. Eu voltei, socorro, rei. Das maldições. Retornei e matarei. Meu Deus, eu amei. É... Tem o seu Deus, vai poder te dar ajuda. O nosso grave do taqueiro é absurdo. Carra, sinistras, olhos se abriram, marcas negras no rosto. Antivida, a meca, ogitam, implora em meio ao show. Mas sabe quanto de piedade eu tenho? Não é um pouco. Que era maravilhosa. Pessoas, a minha vontade. Maldição impiedosa. Morreram em um atoque. A aura é tão tenebrosa. A encarnação tá maldosa. Sabe o que vem agora? Por um segundo, eu esqueci que eu tava gravando. Olha lá o Gojo. Olha o homem, hein? É, já não bastasse eu ter atração pelo Gojo, agora eu tenho pelo Sukuna também. Acabou pra mim. Mas a voz do taqueiro tem grande participação nessa atração aí, com certeza. Olha isso. Aquele que passou era... O Mahito? Deus queira que o Mahito seja de Jujutsu Kaisen, né? Senão eu falei muita bosta agora. Eu falei que o Mahito seja de Jujutsu Kaisen, né? Eterna lua. Tem o seu Deus, vai poder te dar ajuda. Trai o me Sukuna. Fala baixo. Não, gente, não tem como. Que porra é essa, velho? Não, não tem... O que que é isso? O que que foi isso que eu acabei de assistir? O que que foi isso? Olha isso, o sol até foi embora. Voltou. Graças a Deus. Venha nós ao vosso reino. Amém. Mano, eu juro. Eu nem tenho que me explicar muito, porque eu sou extremamente expressiva, né? Dá pra ver na minha cara que eu tô... Mano, não foi normal, tá ligado? Não foi só tipo, ah, não, gostei dessa música. Foi muito além. Foi muito além. Os caras foram muito além. O que que foi a Felícia cantando lírico, cara? No começo? O que que foi aquilo? O que que foi aquilo? E o grávido taqueiro é ridículo, cara. É... Eu vou... Eu vou me matar. Eu não sei exatamente como é que funciona a minha cabeça, né? Quando eu gosto muito de uma coisa, eu fico meio brava. Eu fico, tipo... Não, juro. Tipo, ainda bem que esse vídeo tem 9 milhões de visualizações. Porque, cara, é o que ele merece. E merece até mais. É muito bom. Ah, que que é isso? Cala... Cala a boca. Cala a boca. Nossa, aqui eu vou colocar imediatamente na minha playlist. Eu, hein? Oxi. Sou besta agora? É isso. Fiquei brava. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei mais o que falar não, viu? Ó, um beijo, um abraço e tchau. Só me dá minha frente. Caralho, muito bom, velho. Que porra foi essa? Foi muito bom. Oxi.